Música Olá, eu sou o pastor Mirko Levaque da comunidade da Fé Church e é com muita alegria que eu quero apresentar para você essa mensagem nessa hora que você possa abrir o seu coração e que Deus abençoe poderosamente a sua vida Música Abre a tua Bíblia em segunda epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 1 versículo 20 é um versículo só segunda epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 1, versículo 20 gente, eu estou muito alegre hoje porque eu estou livre aquele tapete que estava ali ontem me assustava o meu sapato enganchava no tapete e eu ficava, hoje, ontem à noite eu falei tira o tapete, por favor que eu não sei pregar a parada mas está escrito assim porque tantas quantas são as promessas de Deus tantas tem nele o sim porquanto por ele também o amém para a glória dele por nosso intermédio porque tantas quantas são as promessas de Deus todas, 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 todas tem nele a concordância tem nele o sim e o amém para a glória dele por nosso intermédio o que isso significa? numa linguagem coloquial numa linguagem nossa de conversa seria assim tudo o que Deus promete ou tudo o que Ele prometeu Ele mesmo concorda que se cumpra porque se cumprindo Ele vai ser glorificado pelo bem que vai nos acontecer você já viu que chega que o vovô e a vovó e fala nasceu Antonella e o povo diz glória a Deus é uma promessa de Deus o justo toma nos braços dos filhos e os filhos dos filhos então quando uma promessa de Deus se cumpre Ele é glorificado na verdade alguém tem um problema sério de saúde recebe o benefício da cura chega aqui e diz eu fui curado e nós dizemos como igreja glória a Deus o estéreo não era para ter filhos o rapaz não tinha espermiogênese era baixíssima o pastor contou hoje o gerro dele não podia ser pai de repente tinha poucos espermatozoides eu falei Deus só precisa de um e aí ele gera um filho daqui a pouco gera outro e a igreja diz glória a Deus então tudo que Deus promete e as promessas são inúmeras tudo que Ele promete Ele concorda para que se cumpra eu diria que há um princípio de concordância no céu além da concordância que Ele estabelece para a igreja quando dois concordam na terra a concordância no céu há um princípio de concordância no céu Deus concorda com Deus para que se cumpram as promessas dEle nas nossas vidas e Ele seja glorificado pelo cumprimento de tais promessas e aí nós podemos perguntar como Deus concorda com Deus você não pode se esquecer que o nosso Deus é triuno são três pessoas mas Pai, Filho e Espírito Santo ontem eu falei da paternidade do Pai Pai, Filho e Espírito Santo juntos compõem a trindade é um Deus triuno, aprendemos isso são três pessoas e há um só Deus mas nós sabemos que esse Deus tem o Deus Filho, o Deus Espírito e o próprio Deus Pai e você pode pensar pastora, claro que eles vão concordar entre si a Bíblia fala em primeira epístola de João que no céu os três dão um testemunho e na terra os três são unânimes num só propósito e o que é unanimidade? é concordância plena unanimidade é não ter voz divergente e como que pode haver discordância se eles têm a mesma vontade pastora não, eles não têm a mesma vontade você se lembra do filho dizendo eu não vim para fazer a minha vontade mas a vontade do meu Pai você não se lembra do filho dizendo Pai, se possível passa de mim esse cálice mas que não seja feita a minha mas a tua vontade cartas de Hebreus capítulo 5 versículo 7 diz o seguinte que ele, Jesus nos dias da sua carne com forte clamor e lágrimas forte clamor e lágrimas? sim na Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária tudo é uma revelação e se está escrito forte clamor e lágrimas mas não foi só clamor e lágrimas foi forte e não foi só o choro do Getsemane porque o texto continua com forte clamor e lágrimas ele ofereceu orações e suplicas é no plural a quem o podia livrar da morte? ao Pai e foi ouvido e embora sendo filho obedeceu e por causa disso foi aperfeiçoado e tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem não é o autor da salvação eterna para todo mundo que levanta a mão não é o autor da salvação eterna para todo mundo que congrega mas é o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem mas o que eu quero chamar a atenção que sua no texto é que ele chorou muito suplicou muito clamou muito para não fazer a vontade do Pai mas ele obedeceu e ontem eu disse por quê? que você acha que ele não queria vir ao mundo? ele estava preocupado com coroa de espinhos? lança no peito humilhação não ele não queria porque ele sabia que naquela cruz onde estariam os nossos pecados o Pai não chegaria perto porque o salário do pecado é a morte e morte é a separação de Deus ele sabia que o Pai não se aproximaria dele enquanto ele estivesse numa cruz porque ali estariam as minhas transgressões por isso o grito dele não foi que dor que horrível essa coroa que vergonha o grito dele foi Deus meu Deus meu porque me desamparaste ele e o Pai eram um só um dia Felipe falou mostra-nos o Pai eu e o Pai somos um isso tem que chamar nossa atenção, igreja ontem eu falei de um anjo expulso do céu pela transgressão o mesmo Deus que expulsou o anjo do céu pela transgressão expulsou o homem do Éden porque o homem também transgrediu induzido pelo diabo e o mesmo Deus que expulsou o anjo do céu e o homem do Éden não chegou perto do filho dele quando o meu e o seu pecado estavam lá na parábola do filho pródigo que eu falei ontem o Pai não foi atrás do filho nós temos uma linguagem crentês inglês, português, francês e crentês e no crentês nós dizemos estava desviado mas sabe o que a parábola do filho pródigo diz? estava morto fora da presença do Pai é morte o salário do pecado é a morte e morte é a separação do Pai o filho precisou ser separado do Pai para pagar a nossa conta ele obedeceu isso mostra que eles têm vontades distintas você se lembra do filme do Mel Gibson você se lembra de uma cena Jesus trucidado sangrando e a figura que representava Satanás passando com um bebezinho no colo para lá e para cá talvez nem Mel Gibson saiba o que quer dizer aquela cena porque Deus usa até mula usa Hollywood aquela cena significa o diabo dizendo para Jesus eu cuido dos meus filhinhos e o teu pai largou você por causa de um bando de pecadores então eles têm vontades distintas mas eles concordam entre si nós cantamos hoje aqui vem teu reino, vem cantamos deixa o céu descer, deixa o céu descer por que que o céu é céu? o céu é céu porque lá eles estão unânimes num só propósito porque lá eles reinam eles estão de acordo minha casa vai ser céu se houver a mesma unanimidade que há lá em cima e eu vou dizer uma coisa para você na palavra de Deus tem sinais muito claros que para o céu vir para a terra para a vontade do pai ser feita na terra como é feita no céu é preciso haver a concordância desse fez pai, filho e espírito santo você se lembra que está escrito que a vontade do pai era fazer o mundo a bíblia fala pela sua vontade tudo que foi feito se fez pela sua vontade o que não existia passou a existir mas como que isso aconteceu? ele quis, ele desejou e houve aquela explosão que os cientistas dizem que houve a palavra diz que o espírito pairava sobre a face das águas e o pai liberava a palavra quando o pai dizia haja o espírito transformava o nada no que o pai estava dizendo a vontade do pai para realizar-se na terra para se cumprir na terra o céu para vir para a terra precisou da ação do espírito e do filho porque o filho é a palavra o filho é o verbo que se fez carne veio e habitou entre nós o filho o filho é a palavra rema de Deus por isso que está escrito que por meio dele por meio do filho tudo que foi feito se fez quando a vontade do pai junta-se com a palavra que é o filho e junta-se com a ação do espírito o que está no coração do pai no céu começa a existir na terra você lembra quando o fez o homem foi diferente? não foi pelo poder da palavra houve uma ação dos três Gênesis 1, 26 também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança eu falei ontem tenha domínio sobre tudo façamos é plural pai, filho e espírito santo juntos unânimes num só propósito você lembra da torre de Babel? o homem querendo chegar ao céu pelas suas próprias mãos independente de Deus Deus acabou com a bagunça sabe o que está escrito na Bíblia? desçamos e confundamos a linguagem os três para ver uma interferência do céu na terra os três sempre estão juntos eu disse eu disse que a vontade do filho não era morrer numa cruz não era levar o meu pecado ele chega a admitir que o pai podia escolher outra maneira se possível pai passa de outro jeito mas o pai falou não você vai perder a forma de Deus você vai se tornar a figura humana e como homem você vai pagar a conta do homem porque é o homem que pecou e é o homem que tem que morrer entretanto se eu mato o homem o homem fica morto mas você meu filho vai ressuscitar porque em você há dualidade você é homem mas você é Deus também e você vai ter que nascer de barriga de mulher porque é o único meio legal de um espírito vir para a terra e pelo ventre de um homem como é que foi para essa vontade do pai que não era vontade do filho ser executada um anjo chegou para uma virgem desposada de José da casa de Davi e falou para ela vai descer sobre você o espírito o poder do altíssimo vai te envolver e Maria responde cumpra-se em mim a palavra a vontade do pai precisou da ação do espírito e precisou da aceitação da palavra e a palavra é o filho a palavra é o verbo que veio e habitou entre nós quando juntou a vontade do pai a ação do espírito e a recepção da palavra o céu desceu e veio para a barriga dela deixa o céu descer é assim que o céu desce é a junção do pai do filho e do espírito santo como foi a minha e a sua salvação a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho para salvar o mundo não é a igreja que ele ama não pastora também a igreja são os filhos é a família é o corpo mas Deus ama o mundo igreja é o mundo que Deus ama Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho para salvar o mundo a vontade do pai é que nenhum pereça nenhum pereça o inferno não foi feito para homens foi feito para satanás e os seus seguidores os anjos caídos foi feito para anjos rebeldes o inferno não foi feito para o homem a vontade do pai é que nenhum 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 se perca está escrito na bíblia agora eu pergunto para vocês dos sete bilhões e meio ou mais do que isto já que hoje estão vivos e ativos sobre a face da terra todos estão salvos todos mas a vontade do pai é que todos estejam salvos se essa é a vontade do pai por que? por que que essa vontade que está no céu não veio para a terra? por que? por que? para que aconteça na terra o que é planejado no céu é preciso a ação do espírito e do filho só está salvo quem recebe o filho e quem recebe o espírito a ação do espírito e a recepção da vida do filho em nós é que nos dá salvação o sim o amém de Deus para a minha salvação só acontece quando em mim há uma aceitação voluntária ele veio para os seus os seus não receberam tantos quantos receberam Deus o poder serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome nessa hora vem a salvação por que eu recebo o filho e o espírito começa a habitar em mim a autoridade saiu da terra ela era conferida ao homem foi conferida ao homem no Éden quando Deus formou o homem a sua imagem a sua semelhança e o colocou no jardim e mandou que ele guardasse o jardim é porque havia risco uma figura chamada Lúcifer já tinha se transformado em Satanás e já tinha caído do céu e já estava rodeando a terra você só guarda o seu carro porque tem perigo você só guarda o seu objeto de ouro porque tem perigo você guarda porque você quer esconder do ladrão Deus mandou o homem guardar o jardim crescer e multiplicar encher a terra e dominar foi um comando de Deus para ambos mas para o homem o homem o homem Deus falou para ele guarda o jardim maridos vocês tem autoridade de valentes sobre as suas casas sobre as suas famílias a oração de vocês afasta as trevas da sua casa vocês são teto espiritual são cobertura da sua casa e a sua casa é o seu jardim a mulher é muito criticada porque o pecado entrou na terra e Satanás usa a mulher influenciando-a para que ela influenciasse o homem mulher olha o seu poder de influência Adão só tinha duas vozes no Éden de Deus e da mulher só essas duas e a mulher o influenciou para o mal mas não é ela apenas que tem que ser responsabilizada aonde estava Adão fazendo o que quando o diabo entrou no jardim que ele tinha que guardar aonde estava Adão fazendo o que quando a mulher dele conversava com o diabo no jardim que ele tinha que guardar aonde estava Adão fazendo o que quando a mulher chegou e falou a serpente me influenciou e eu desobedeci e ele não falou aonde está essa serpente eu vou botar ela para correr negligenciou ambos negligenciaram a autoridade espiritual eles tinham autoridade para botar o inimigo para correr eles foram complacentes com o inimigo nessa hora Deus tirou a autoridade da terra retirou por isso você não vai encontrar no Velho Testamento inteiro nenhum homem com autoridade contra a estrela você vai encontrar expressão onde Deus diz eu repreenderei o devorador ou aonde o profeta diz o senhor te repreenda Satanás o senhor que escolheu Israel te repreenda ou vai ver Davi dedilhando o instrumento e o espírito vindo e o espírito imundo que estava em Saúl fugia mas você não vê autoridade no Velho Testamento sabe quando ela voltou para a terra quando o céu desceu lá no Jordão no batismo de Jesus vocês que vieram aqui a frente olha o quanto o batismo é importante não demore para escolher o batismo ali no Jordão o filho estava em carne era visível era como homem era um como o filho do homem o espírito desceu em forma de pomba e a voz do pai foi ouvida esse é o meu filho amado em quem me compraso a trindade desceu e quando a trindade desceu a autoridade voltou do céu para a terra só naquela hora é que a autoridade chegou e só a partir daquele dia Jesus que já estava na terra há muitos anos pôde encontrar-se com o diabo porque agora ele tinha autoridade por isso que a partir dali é que começam as manifestações demoníacas e Jesus ordenando cala-te sai dele cala-te sai dele eu quero dizer para você que até para conferir autoridade ao filho Deus observou esse princípio da concordância o céu não vem para a terra se os três não estão unânimes num só propósito você está comigo igreja? então agora eu vou começar a pregar para você isso é uma conferência da família nós estamos aqui para falar de família não de libertação mas não tem como cuidar da família sem tratar desses assuntos o que eu quero dizer para você é que se Deus olhar para mim e encontrar na minha vida 5% de submissão a palavra dele e 5% de influência do Espírito Santo em mim ele só vai poder dizer sim e amém para 5% das promessas dele na minha vida e o céu vai descer só nesse 5% se ele olhar para mim e encontrar 20% de submissão a palavra e 20% de influência do Espírito Santo ele só vai poder dizer sim amém para 20% das promessas dele interessante que todo mundo gosta do Salmo 91 tem gente que abre igual um talismã eu gosto também eu gosto muito do Salmo 81 no versículo 13 Deus diz ah se o meu povo me escuta se Israel andasse nos meus caminhos eu de pronto lhe abateria o inimigo eles não iam ter problema com o diabo eu ia derrubar o inimigo e ele termina dizendo e eu os saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha e a Bíblia é cheia de promessas para os obdiem se quiseres me ouvir descomereis o melhor desta terra adverte o Senhor em Provérbios 28 que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração é abominável não ore pelo desobediente em outras palavras Samuel o grande profeta Samuel Deus falava raramente naquele tempo porque ele estava bravo com os ministérios mas ele encontrou um santo era Samuel e ele falava pela boca de Samuel e Samuel intercede por Saul porque Saul rebelou-se contra a vontade de Deus e outras palavras desobedeceu sabe o que Deus fala para Samuel não ore por ele porque eu não vou escutar a sua oração não vai escutar a oração de Samuel um dia Deus falou para Jeremias não ore por esse povo rebelde eu não vou escutar a sua oração a desobediência misturada a intercessão é uma afronta Deus é uma afronta e ele diz para Samuel no dia que ele falou não adianta orar por Saul ele diz melhor é obedecer do que sacrificar e ele diz a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação como a idolatria o que é obstinação pastora teimosia e eu quero falar de algumas coisas na família sobre o entendimento desse versículo é preciso haver a ação da palavra e a submissão ao Espírito Santo de Deus para que o céu desça não adianta cantar só pode sapatear gritar fazer o que você quiser vou dizer mais pode ficar magra de tanto te ajoar pode ficar de joelho cascudo de tanto ajoelhar mas se não se render a vontade do pai o céu não desce o céu não desce vamos pegar os filhos primeiro pastora eu não tenho filhos ainda não, eu estou falando de você não é do seu filho ninguém aqui é filho de abóbora nem de melancia todo mundo é filho a palavra de Deus ela é contundente em ordenar que os filhos honrem os pais eu costumo dizer que os dez mandamentos são leis espirituais escritas pelo dedo de Deus em tapa de pedra o céu desceu você sabia que é o único momento que a Bíblia nos narra que o trono de Deus desceu na terra foi para ele pessoalmente escrever os dez mandamentos se fosse comparar com as leis de uma nação considerando as leis que tem na Bíblia eu diria que os dez mandamentos seriam a constituição federal de Deus a lei maior ali ele escreveu não matarás ali ele escreveu não adulterarás ali ele escreveu não terás outros deuses diante de mim e ali ele escreveu honra teu pai tua mãe para que se prolongue os dias na terra que o teu Deus te dá e te vai abrir então ele deu a honra aos pais o status de dez mandamentos tão sério é esse assunto vou te contar uma história nós temos um trabalho de libertação chama-se SILC Seminário Intensivo de Libertação e Cura realizamos periodicamente no coração do Brasil no estado de Tocantins temos um lugar próprio trabalhamos com libertação há mais de trinta anos essa tem sido digamos assim a corrente mais pesada do nosso ministério e há muitos anos atrás nos Estados Unidos na cidade de Atlanta ensinando libertação quando terminou o culto eu tinha falado para a igreja que nós temos o engano o engano de que quando estamos passando por ataques demoníacos porque Jesus fala o ladrão não vence não somente para matar roubar e destruir mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância quando passamos por ataques de morte roubo e destruição nós temos o engano muitas vezes de falar é Deus nos provando é Deus nos provando na verdade Deus está permitindo que o mal nos suceda para que descobramos a raiz do pecado e fechemos as portas brechas janelas legalidades que demos é como uma sujeira de cachorro na varanda que as moscas vêm e não adianta eu bater na mosca ela volta Deus está me dizendo é preciso desinfetar o lugar porque o ataque da mosca é porque tem uma razão tem uma causa a bíblia fala maldição sem causa não se cumpre maldição sem causa não se cumpre então quando eu encontro com a ação do mal eu tenho que estar preocupada não com a ação do mal mas com a causa que porta eu abrir para o demônio entrar e eu tinha ensinado isso para a igreja e eu falei você talvez tenha ouvido de pessoas que são inexperientes nesse assunto de batalha espiritual talvez você tenha ouvido que é prova de Deus é provisão de Deus é permissão de Deus mortes prematuras pais enterrando filhos em vez de filhos enterrando pais plantar e não colher mas isso são sintomas de uma ação demoníaca você precisa fazer o mapeamento da sua vida e ver que porta você abriu porque quando você fechar o inimigo não pode entrar mais e quando eu terminei de ministrar vem um rapaz e pede oração ele falou pastora hoje eu entendi que é o diabo que está me atacando eu quero uma oração forte oração forte tem um Deus forte parece que tudo que eu falei ele não entendeu eu falei o que está acontecendo com você pastora minha vida é uma calamidade tudo é errado eu vim para os Estados Unidos com uma leva de rapazes há alguns anos atrás todos eles estão bem todos eles estão com família constituída tem bens aqui na América alguns tem bens na América e no Brasil alguns deles estão legais com documentos legais aqui nessa terra e a minha vida pastora por cima assim só para a senhora ter uma noção eu não tenho nada eu moro de favor num basement basement é um porão eu não tenho carro o rapaz vai para o trabalho me dá carona e eu tenho que pagar o transporte para ele o dono da casa eu não tenho família nenhum relacionamento meu dá certo eu não tenho nada nem aqui nem no Brasil na verdade eu estou vendendo almoço para comprar o jantar só Deus sabe o que eu tenho passado nesse lugar e eu falei para ele realmente são muito claros os sintomas do mal na sua vida eu não consegui detectar uma palavra de você dizer que é abençoado então vamos lá conte-me a sua história ele contou morava em governador Valadares junto com uma leva de rapazes foi para os Estados Unidos para trabalhar mas antes aqui no Brasil aconteceu o seguinte ele se drogava muito muito usuário de cocaína e quem já usou cocaína e não tem dinheiro para pagar é filho de família humilde ou de classe média sabe o que acontece cheira a casa inteira como que é cheirar a casa? fica devendo para o traficante bate na porta e fala para a mamãe papai seu filho morre em 48 horas você não paga a conta dele e a mãe entrega a geladeira a mãe entrega o frigobar a mãe entrega a televisão entrega tudo e ele cheirou a casa inteira e os pais não aguentavam mais aquilo e um dia o pai confrontou duramente ele cabeça cheia de droga ficou bravo com o pai porque não queria nem ouvir o confronto foi embora de casa foi para a casa de um amigo e junto com esse amigo e outros amigos foram para os Estados Unidos a ideia era trabalhar enriquecer e continuar usando drogas mas lá nos Estados Unidos ele conhece o Senhor ele tem uma experiência vai para uma igreja um dia entrega o coração dele e ele falava assim para mim pastora não tem em mim hoje mais nada do velho homem verdadeiramente está escrito que tudo se faz novo assim foi na minha vida pastora eu hoje sou outra pessoa eu penso diferente eu sinto diferente eu sou um homem de Deus e tudo dá errado na minha vida e eu falei para ele e como foi o relacionamento com os seus pais depois que você se converteu você fez um conserto com eles ele olhou para mim e ele falou pastora aquele homem que vivia no Brasil na casa dos meus pais morreu e eu achei melhor que os meus pais imaginassem que eu estou morto eu falei peraí você está me dizendo que os teus pais depois que você saiu de casa não tiveram mais notícia tua é pastora eu preferia sim porque eu sou nova criatura mesmo e eu falei para ele deixa eu ver se eu estou entendendo você está me dizendo que fazem quase 14 anos que quando chega dia das mães dia dos pais natal no novo aniversário os seus pais entram em choro tristeza porque não sabem do seu paradeiro você está me dizendo que quando um telefone toca na madrugada sua mãe tem um sobressalto e pensa meu filho você está me dizendo que toda vez que aparece uma notícia do jornal que tem um morto encontrado em um matagal o seu pai corre para identificar o corpo para saber se é você e você acha cara que uma oração minha vai mudar a sua vida você não conhece Deus rapaz você não conhece Deus sabe o que você está colhendo? você está colhendo fruto do que você está fazendo com seus pais e olha levanta a mão para o céu porque a vida toda está dando errado mas você continua vivo porque a palavra de Deus diz que vai morrer também eu estou cansada de ver pai e mãe segurar em alça de caixão do filho quando o filho tinha que sepultar o pai porque leva uma vida desregrada desonra os seus pais traz sofrimento para pai e mãe eu falei você levanta a mão para o céu porque você está vivo porque a palavra de Deus diz que vai viver pouco e vai viver mal você só está vivendo mal pastora não tem chance de viver bem então tem tem algumas pessoas que desonram pai e mãe e vivem bem morre cedo vive pouco tempo então muito pastora quem desonra pai e mãe bom que o diabo amassou a vida inteira fica velhinho sem ter bênçãos para contar falei para ele pega o telefone hoje liga para os seus pais faz o concerto pede perdão volta para o Brasil pega o primeiro voo que você puder e volta para casa pastora mas isso foi lá no Brasil há 14 anos atrás eu falei no mundo espiritual rapaz escuta o que eu vou te dizer não se aplicam as leis da física lei do tempo lei do espaço não tem no mundo espiritual no mundo espiritual não se aplicam as leis do mundo natural o que você fez no Brasil pode fugir para o Japão Satanás está atrás o que você fez há 40 anos é como se fosse ontem é já e agora falei conserta e ele ainda argumentou mas pastora depois que eu me converti eu nunca mais fiz nada errado depois que eu converti eu alinei a minha vida com o céu eu falei ok vamos imaginar que isso é uma casa você é uma casa vamos imaginar que você foi um acumulador de lixo e você encheu a casa de lixo no passado e um dia você acorda livre de ser um acumulador e você fala a partir de hoje eu não ponho mais lixo em casa e o que você já pôs você precisa tirar você precisa limpar você precisa fazer consertos você precisa fazer restituições você precisa arrumar sua vida rapaz aquilo que nós fizemos na nossa juventude na nossa adolescência as encrencas que nós arrumamos elas estão contra nós no mundo espiritual elas não atrapalham a nossa salvação nos convertemos glória a Deus temos a certificação da vida eterna a alma que pecaça morrerá arrepende-se não morre mais vai para a glória mas a vida abundante faz parte desse negócio chamado salvação o ladrão não vem senão somente para matar roubar e destruir mas eu vim para que tenha vida e tenha abundância e você pode chamar de vida abundante uma pessoa trabalhar e não ver frutos não constituir família não ter onde cair morto claro que não é as maldições elas não interferem na nossa eternidade igreja quando Deus elenca a maldição vai faltar chuva vai faltar dinheiro não vai colher o que planta não vai ter saúde isso não é para a eternidade isso é para a vida aqui agora e na cruz nós temos o futuro e temos o presente o céu desce desce se eu sou enquadrada nesse céu eu quero falar para as mulheres também peraí deixa eu falar um pouquinho mais de filhos vou te contar outra história um dia eu estava ministrando num evento de mulheres no Rio de Janeiro um lugar enorme chama Centro de Convenções Sul América no centro do Rio de Janeiro cabe 20 mil mulheres normalmente as pessoas nos blindam nos eventos porque não tem como abraçar 20 mil pessoas tirar foto com 20 mil pessoas mas quando terminou duas mulheres venceram o cerco ultrapassaram vem uma de lá e vem uma de cá e a de lá chega perto de mim e começa a falar ela não foi boba aproveitou que passou o cerco já chegou falando pastora ora por mim pastora ora por mim a minha vida pastora é um sofrimento eu sou uma mulher de Deus pastora eu sou cristã eu vivo a palavra de Deus eu sou santa e o meu marido pastor é adulto ele vai beberrão meu marido é uma encrenca e eu quero a conversão dele pastora eu preciso criar meus filhos em concordância com a palavra meu marido não deixa quando ela terminou de falar a mulher de cá falou pastor é a mesma coisa comigo meu marido também é ímpio eu também sou crente eu também sofro eu também tenho filho e na minha cabeça é a mesma história vamos fazer um pacote orar pelas duas e eu já tinha colocado o coração para orar pelas duas e o espírito de Deus fala o meu coração não é a mesma coisa como não é a mesma coisa são dois lares em julgo desigual casamentos de sofrimento mas eu sou sensível a voz do espírito eu já sei e eu fui conversar com as mulheres antes de orar e a mulher de cá tinha a seguinte história ela era do mundo junto com seu marido os dois eram da bagunça da balada da droga da bagaceira e ela se converteu essa mulher tem uma promessa tem uma promessa de Deus para ela ou é a promessa crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa essa mulher eu posso interceder por ela porque ela tem favor de Deus ela tem o sim e o amém de Deus Deus vai dizer sim eu concordo que haja salvação na casa dela e a mulher de cá não, não a mulher de cá era outra história a mulher de cá cresceu no evangelho nasceu no evangelho conheceu o evangelho sabia que estava escrito não case com o filho de Deus estranho sabia que estava escrito que harmonia entre o tempo do Espírito Santo e os ídolos os pais dessa mulher disseram minha filha não se case ganhe esse moço para Jesus primeiro traz ele para o Senhor depois você pensa em casamento e ela repitou o nariz e ela disse eu escolho o que é melhor para mim vocês escolheram e agora eu tenho o direito de escolher em resumo essa mulher de cá não tem o favor de Deus essa mulher de cá não tem o sim o amém de Deus porque ela praticou desonra aos pais desonra a sua fé desonra aos líderes que a aconselharam essa mulher não tem o favor de Deus mas a boa notícia é que ela pode contar com a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã que é a causa de não sermos consumidos mas como questionamos a misericórdia de Deus arrependimento e confissão é a única maneira de cancelar pecados arrepender-vos e converter-vos para serem cancelados os nossos pecados e eu falei para aquela moça querida você precisa fazer um conceito com seus pais não adianta a minha intercessão sem você arrumar a sua vida vai aos seus pais peça perdão a eles pastora já fazem 17 anos que eu estou casada não tem tempo nem espaço no mundo espiritual o que fizemos há 20 anos 30 anos 40 anos 50 anos está agora ela disse para mim minha mãe é tão boazinha pastora minha mãe chorou no dia do casamento minha mãe ficou muito abatida uma semana mas ela é tão boazinha pastora no fim de uma semana ela fez um bolo de chocolate e levou para mim ela já me perdoou eu falei você não está entendendo não é o perdão da sua mãe que cancela o pecado é o seu arrependimento e a sua confissão você tem que ir aos seus pais e fazer o conserto nós fazemos aconselhamento de casais muitas vezes chega um casal chorando porque está à beira de um divórcio a primeira pergunta que eu faço seus pais abençoaram essa e minha às vezes chegam pais desesperados com filhos rebeldes a primeira pergunta que eu faço como você foi quando era filho porque você precisa consertar a sua história para que o céu desça você precisa se enquadrar na palavra às vezes as mulheres levam os filhos a desonrar os pais sabia a bíblia tem uma história de Rebeca grávida de gêmeos exaú e jacó tem uma confusão na minha barriga Deus tem duas nações aí dentro e Deus dá uma notícia para Rebeca o mais novo vai governar sobre o mais velho Deus deu uma notícia para que a mãe soubesse que não seria Deus de Abraão Isaac e exaú seria Deus de Abraão Isaac e jacó porque exaú abriria a mão da sua primogenitura primogenitura era tremenda era importante o primogênito tinha herança em dobro o primogênito levava o nome da família mas exaú não daria valor para isso Deus viu ele viu o amanhã eu falei ontem e ele preparou o coração da mamãe e aconteceu o que Deus falou e ponto final mas não foi ponto final Rebeca resolve levar o filho jacó a enganar papai Isaac papai Isaac está velho está percebendo que vai morrer pede para exaú fazer um guisado vai caçar faz um guisado com a sua caça e traz para mim que eu vou te abençoar e ela escuta aí ela chama Jacózinho o menininho do coração dela o filhinho predileto dela e fala para ele vamos enganar o seu papai você finge que você é seu irmão seu irmão é cabeludo você é liso põe pelo na mão põe a roupa do seu irmão com o cheiro do seu irmão eu vou preparar rapidinho o guisado e você leva e quando seu pai perguntar quem é ele está cego mesmo você fala exaú o rapaz tinha mais juízo que ela ele falou mãe esse negócio não vai dar certo e ela falou eu tomo para mim a responsabilidade disso em outras palavras vai que a tua tafarel e ele foi enganou o seu pai Isaac Jacó enganou Isaac porque Rebeca ensinou aquele menino fazer isso as vezes nós ouvimos pregações que dizem que toda sabedoria vem do alto vem não querida tem uma sabedoria que é humana carnal e demoníaca está escrito no livro de diário a mulher sábia edifica sua casa e a tola derruba agora a tola não é burra não acredite nisso a tola é sábia com a sabedoria humana carnal e demoníaca e Rebeca com a sabedoria humana carnal e demoníaca leva o filho a desonrar o pai qual foi a consequência espiritual disso Rebeca perdeu os dois filhos os dois filhos o filho chamado Ezaú ficou ferido ofendido magoado queria matar o irmão Rebeca conseguiu produzir aquilo que a Bíblia diz que Deus mais abomina contenda entre irmãos Ezaú começou a fazer tudo errado para afrontar a mãe e queria matar Jacó e Jacózinho teve que fugir para não morrer Rebeca chega para Jacó e fala filhinho da mamãe vai para a casa do tio Labão lá em Padam Aram e fica uns dias lá uns dias sabe quantos dias 20 anos sem internet sem telefone celular sem whatsapp 20 anos sem escutar a voz do filho 20 anos a Bíblia fala que quando Jacó volta e ele comeu o pão que o diabo amassou 20 anos ele colheu o fruto da desonra a Bíblia fala que quando ele volta ele não encontrou Rebeca encontrou Exaú por que que não está escrito que Jacó encontrou Rebeca porque não encontrou ela morreu ela perdeu os dois filhos sabe que mãe Rebeca perdeu o pastor acabou de receber uma neta está tão feliz ele vai falar nisso o resto do ano a minha irmã também olha a cara dela que alegria nós temos seis netos nós temos dois filhos e seis netos Rebeca Rebeca pastor perdeu os netos quem foram os netos de Rebeca minha irmã os doze patriarcas de Israel Rebeca nunca tomou nos braços não viu nascer como você viu nascer Antonella não abençoou como você abençoou Antonella não apresentou no tempo como vocês vão apresentar Antonella Rebeca perdeu perdeu por que que Rebeca perdeu porque levou um filho a desonrar um pai você pode entender o que isso significa poxa pastor eu nunca tinha pensado nisso mas eu quero dizer pra vocês mulheres que muitas vezes nos comportamos como Rebeca desautorizando os maridos permitindo que os filhos façam aquilo que os pais disseram que não era pra fazer tomamos o papel de boazinhas e desonramos os nossos maridos e levamos os nossos filhos a desonrar os pais quer ver uma historinha básica pastor a hora que eu tiver que parar o senhor levanta a mão e eu passo você quer ver uma historinha básica você está no culto de domingo ontem terminou o culto e tem um grupo de jovens um grupo de meninos adolescentes e resolvem fazer uma sessão pipoca vão ver um filmezinho na casa de um dos meninos e chega o garoto e fala mãe nós vamos assistir um filme tem um novo filme gospel aí sendo lançado e nós vamos comprar uma pipoca e nós vamos fazer uma sessão pipoca e eu queria que você me deixasse ir aí a mamãe vai falar com o papai o menino pode ir o papai fala não não pode sessão pipoca tem que ser de sexta para sábado sábado para domingo domingo para segunda não o menino estuda tem que acordar cedo se ficar na sessão pipoca não vai acordar para ir para a aula aí a mãe vai e fala para o menino o pai não deixou aí o menino tem uma crise meu pai é um chato meu pai é um quadrado todo mundo da turma de adolescente vai só eu que não vou que coisa que jogo terrível que eu vivo aí a mãe fica com dó fala calma eu vou conversar com seu pai não tem nenhum problema advogar causa de filho não nenhum problema aí a mulher vai conversar com o pai meu bem é só ele que não vai deixa o menino ir o pai ainda argumenta tudo bem mas sabe por que eu não ia deixar? porque ele ele dormiu porque ele precisa de muitas horas de sono senão ele vai aproveitar a aula mas eu vou deixar porque você está insistindo agora tem um detalhe meia noite ele tem que estar na cama porque se ele não acordar às sete não adianta ele ir para a aula e se ele não dormir meia noite ele não vai dar conta de acordar e aí a mãe chega e fala para o filho viu? seu pai deixou e o menino que bom mãe você é maior aí a mãe fala mas tem uma condição você precisa estar na cama meia noite aí o menino tem outro te liga mãe você sabe que horas são? você sabe quanto tempo vai demorar para começar o filme? você já ouviu falar em longa metragem quando tiver no melhor do filme eu vou ter que me levantar porque o meu pai quadrado quer que eu vá para a cama e eu vou ter que sair antes do fim do filme você não vou então eu não vou não adianta ir não adianta ir aí a mãe pensa espera meu filho vamos dar um jeito você vai você assiste o filme todo faz tudo direitinho mas quando você chega em casa eu vou botar a chave no vaso de planta da varanda você não vai tocar a campanha não vai bater em janela não vai fazer barulho tira o sapato entra de meia para o seu pai não escutar dá um passo seu entra embaixo do lençol de roupa e tudo para não acender luz e amanhã quando seu pai no café da manhã perguntar que hora o menino chegou vocês dois falam juntos eu e você vamos falar 15 para meia noite combinado? combinado mãe você é demais você é ótima e vai embora e chega quase uma hora da manhã e no dia seguinte o pai pergunta que hora que o menino chegou e a mamãe na maior cara de pau e o menino na maior cara de pau ela com cara de Rebeca e ele com cara de Jacó fala 15 para meia noite Rebeca ela está plantando uma semente de desonra na vida do menino está levando o menino a desonrar o pai ela não sabe o peso da lei sobre esse menino só o dia que ele se arrepender que ele vai entender e a menina vai ter uma festa de 15 anos e todo mundo quer ir vestido de piriguete não sei se chama roupa de piriguete aqui em São Paulo mas no Rio a roupa de piriguete é tão curta tão apertada tão justa que quando você olha fora do corpo você pensa que é capa de garrafa térmica e o pai quando vê aquela conversa vê aquela aquela revista de moda e a menina agora eu já resolvi eu vou conhecer aqui ele fala não filha minha não vai vestida de piriguete isso é roupa para prostituição eu sou homem eu sei como é que o homem olha para isso minha filha você não pode vestir desse jeito e a menina tem um xilique papel quadrado ele quer que eu bote roupa no pé eu não vou eu não vou na festa mãe deixa eu falar uma coisa para você eu já pesquei muito eu sou de Mato Grosso do Sul cada peixe é uma isca pacu é uma isca pintada é uma isca tucunaré é uma isca as roupas das mulheres são iscas se ela sair vestida como uma vagabunda ela vai pescar um vagabundo e se ela sair vestida como uma princesa é um príncipe que vai olhar para ela e o pai fala não e aí a mamãe insiste a menina insiste e a mamãe sai com a menina e compra escondido do pai no cartão de crédito do pai o vestido de periguete no dia da festa a menina sai arrumada com o vestido bem comportado maquiada penteada com os adereços todos e aí meu pai gostou da minha roupa? o pai fala você está linda minha filha está vendo? não precisa sair se mostrando para ficar bonita mas o vestido de periguete está dentro da bolsa e lá na casa da amiga ela troca o pai não tem facebook não tem instagram não tem não vai ver como a filha dele estava e onde está queridas você vai plantar uma semente se fizer isso vai perder os filhos e os netos porque a palavra de Deus é que diz isso você quer uma geração bendita? você quer que o céu desça na sua casa? você quer que vem o reino para a sua casa? você precisa implantar o reino na obediência e por último eu vou falar para os maridos não importa que seja tarde vocês vão escutar a bíblia fala na primeira epístola de Pedro capítulo 3 maridos vivem a vida comum do lar comum é comum comum você e ela são um vivem a vida comum do lar com discernimento está escrito discernimento é espiritual não é conhecimento eu estudei direito no meu cérebro isso é conhecimento eu entendo Deus no meu espírito isso é discernimento maridos vivem a vida comum do lar comum você e ela são um discirna isso espiritualmente e a bíblia diz tratando a vossa mulher com dignidade como a parte mais frágil não está escrito como a pessoa mais frágil está escrito como a parte você e ela são um você é uma parte ela é outra parte e trate ela com dignidade porque ela é a parte mais frágil emocionalmente fisicamente e o versículo termina assim para que não se interrompam as vossas orações porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida é como se Deus estivesse dizendo olha eu tenho uma herança para dar ou eu dou para os dois ou eu não dou para nenhum se vocês não entenderem isso se você marido bater a mão no peito e falar eu sou cabeça e você não fala nada se você não der a dignidade que Deus diz que ela tem que ter nem a sua oração é escutada e nem a benção que você precisa vai ouvir o sim o amém de Deus vou te dar um exemplo bíblico um dia Deus chegou para um homem chamado Abraão e era Abraão ainda eu vou te abençoar tudo que você tocar vai ser abençoado onde você colocar a planta dos teus pés quem te abençoar vai ser abençoado por tabela você vai ser pai de multidões fez uma promessa maravilhosa todo mundo conhece o homem o macho Abraão pensou que a promessa era para um mas não era era para os dois Deus não fala com o marido sem incluir a mulher e Deus não fala com a mulher sem incluir o marido ele e ela não entenderam que era para os dois entenderam que era para um e você conhece a história Abraão avançado em anos Sara avançada em anos Sara não menstruava mais empurrou a garra para os braços de Abraão Abraão deita com a escrava egípcia nasce Ismael Ismael tinha de 12 para 13 anos quando os anjos foram visitar Abraão conversa vai conversa vem os anjos olham para Abraão e falam cadê Sarai sua mulher essa pergunta pastor cadê Sarai sua mulher nela está implícito o seguinte Abraão quando eu fiz a promessa para você ela estava na promessa você pensa que era só para você você está enganado é dela é na aliança do casamento que virá a bênção você é parte ela é parte vocês dois juntos formam um e a promessa foi para os dois cadê Sarai tua mulher nasce Isaac de Sarai Isaac era um rapazinho quando Deus pede o sacrifício no monte Muriá e lá no monte Muriá Abraão escutou de Deus três vezes o teu único filho basta não me negar se o teu filho o teu único o teu único o teu único o teu único como único você tinha um monstro de vinte e sete anos chamado Ismael o único que nasceu de Sarai maridos entendam uma coisa para que o reino venha para que o céu venha a sua esposa tem que estar incluída ela tem que fazer parte ela tem que ser ouvida ela tem que ser respeitada a sua liderança não pode ser abusiva ela tem que ser inclusiva Deus não abençoaria Abraão numa descendência bendita sem Sarai Sarai estava incluída em resumo igreja nós cantamos vem seu reino vem por que que o céu é céu porque ela reina o pai o filho e o espírito santo a vontade do pai é soberana o agir do filho é que produz luz e vida e a ação do espírito é que informa a vontade do pai e glorifica o filho que na minha casa não houver uma manifestação de obediência dos filhos honra aos pais de submissão das mulheres aos seus maridos e dos maridos honrando suas mulheres tratando-as com dignidade você pode ficar rouco de gritar vem teu reino vem ele não vem pelo muito falar Jesus falou se você me ama você guarda a minha palavra e se você guarda a minha palavra nós viremos e em você faremos morar curva tua cabeça pai nós somos impregnados bombardeados por conceitos do mundo nós somos bombardeados por informações de uma mídia diabólica nós recebemos recebemos informação de que é ultrapassado o padrão bíblico de viver quantos meninos quantos jovens são instruídos a chegarem para os seus pais e dizer você fez a sua escolha e eu faço a minha e não obedecem conselhos não pedem a bênção não honra e nós temos visto o preço que o mundo tem pago por isso pai nós temos visto pais enterrando filhos nós temos visto jovens que batalham 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 e não colhem não passam nos vestibulares não arrumam os casamentos não conseguem resultados e nada que faz e nós entendemos pai e quando estamos em desalinho com o céu não há conexão com teu reino a conexão vem da obediência a tua palavra pai quantas mulheres que acham que porque estudaram porque tem recursos financeiros familiares porque são bonitas inteligentes não tem que submeter aos seus maridos não tem que honrar os seus maridos e tomam partido dos filhos contrariando as ordens dos seus pais oh Deus e quantos maridos pai que não escutam as suas mulheres não pedem opinião para fazer negócios tomam decisões arbitrariamente fazendo aquilo que é exatamente o contrário do que o senhor nos ensinou e aí não conseguem ver as bênçãos vindo sobre suas casas sobre suas famílias não conseguem colher pai os frutos e eu sei que é porque o senhor não pode dizer sim amém para as tuas promessas e as tuas promessas senhor são maravilhosas para a nossa vida entendemos que não é porque o senhor não quer nos abençoar é porque o nosso proceder bloqueia essa conexão com o céu por isso senhor mostre para nós pelo teu espírito e convence do pecado da justiça e do juízo mostre-nos pai aonde precisamos de um conceito como família nós temos família bendita na terra mostra-nos ajuda-nos a nos enxergarmos como Davi nós dizemos sonda oh Deus o meu coração vê se há em mim algum caminho mau e leva-me para o caminho eterno pai que as famílias que se submeteram a escutar a tua palavra ontem hoje e estarão aqui amanhã para ouvir também pai que essas famílias sejam edificadas pela tua palavra e venham produzir frutos nessa terra pai para que o teu nome seja glorificado e possam testemunhar das bênçãos nós abençoamos agora pai cada família que está aqui em especial abençoamos a família dos líderes dos pastores desse lugar guarda-os do mal pai renova pai sobre eles alegria óleo de alegria pai em vez de espírito angustiado dá a eles o gozo pai de terem testemunhos de vitória para compartilhar com o povo que aqui se reúne pai nós abençoamos e declaramos e declaramos a seguinte bênção para as famílias que se reúnem nesta igreja que em todo o tempo por onde andarem em tudo o que fizerem eles possam estar conectados com o céu pai de onde virá o reino para a terra de onde virá o reino diga vem o teu reino diga vem o teu reino diga pai seja feita a tua vontade na minha vida como no céu na minha casa como no céu na minha família como no céu na minha vida espiritual como no céu em nome de Jesus você pode aplaudir o Senhor espero que Deus tenha falado com você através dessa mensagem que Deus possa te abençoar ricamente vem pra cá esperamos você em uma das nossas reuniões comunidade da fé um lugar pra você amar e ser muito amado lembrando no céu Amém.